Vaga! Bundo! Tadadá! Oi galera, eu tô aqui com o seu, com o nosso Minecraft, se você não deixou o joinha ainda, já deixa aí, se perdoe o pessoal da série é a descrição até a playlist e o Tadadá do Cristão bem atrasado, mas saiu! É? O que que tem mais aí, Cris? Deixa o joinha na onde? O que que tá... Ah, ela tá atrasado? Deixa o joinha, se não a... Como é que é o nome dela? Se o Mara não... Assim, ó... Deixa o joinha no Facebook Isso... Ah, o meu não aparece, né? Deixa o joinha, senão o Samara vai te pegar, é isso aí, ó O Cris sabe o que ele tá falando Então, se você ouvir... O negócio é perigoso Ó, curte o Facebook... Nossa, parece tipo balãozinho, Cris, continua falando Sim, é? É um em cima do outro, curte o Facebook Caraca, ruê, ruê Nossa, eu gostei muito desse negócio, Cris Ok, vamos mostrar pro pessoal o que a gente já fez aqui na nossa basezinha, Cris Nossa, o Tadadá é melhor que o canal... NOOOOOOO Eu não falei isso, são meus pensamentos São seus pensamentos, né? O Cris não tá falando, né? O Cris tá pensando isso Se você tá pensando, tá certo também Né? É Vai sair mais coisa O que será mais que o Cris tá pensando? Hum, cantor de visão mais todo dia É, realmente... Caraca, a gente pode ler pensamentos agora Olha, mod de ler pensamentos NOOOOOO Olha Bacana esse título Ok A gente trouxe aqui as nossas mesas que a gente roubou lá daquela casainha lá do castelo Já colocamos aqui do Tinker Construct E é o seguinte, hein Cris Pra gente continuar mexendo nesse Tinker Construct a gente vai precisar de... Três coisas muito importantes agora Deixa eu ver O ferro já fez? Ok, ok, ok O ferrinho já tá pronto Por que que nossa casa tem buraco? Ah, isso aqui a gente vai melhorar depois, Cris É porque a gente tá começando nossa casa ainda, né? Nossa casa tem buraco... Uuuuh Engane-me... Não, tomei outra música essa, né? Não sei Ok, fiz aqui uma pá Vai ser importante Guarda aqui no baú Ih, o baú já tá cheio Ok Beleza, Cris A gente vai precisar de... Cris já sumiu, mano Cadê? Enquanto Cris tá sumido A gente vai precisar fazer esse tal de Sierra Red Brick Depois a gente vai fazer esse Sierra Red Tijolo What?! É um negócio que a gente vai precisar pra gente fazer uma fornalha muito louca, Cris Que basicamente tudo que a gente vai precisar pra fazer nesse mod é girar em torno daquela fornalha Ahhhh Então pra fazer esse tijolo a gente vai precisar de Grouch E pra fazer esse Grouch a gente precisa de Clay, Areia e Gravel Areia e Gravel é fácil a gente pegar Agora... esse... esse... Clay Geralmente a gente acha dentro da água, né? O que que é isso? O que que é isso que eu peguei aqui? Olha, tem sal aqui, Cris, embaixo da nossa casa Tem açúcar? Tô precisando Não sei Onde você foi, Cris? Eu tô aqui na sua frente, você tá me vendo? Hum... Ok, Cris Opa, será que é? Não, pedra, stone... Ó, tem sal aí, ó, tá vendo? Esse aqui do meio, esse branquinho Tudo sal aí Mais stone É? Sim Ó, peguei sal Esse Clay a gente acha dentro da água, Cris Então... Vamos dar uma olhada aqui perto desses rios Até que você compara, eu não posso pegar, então fica à vontade aí que eu vou ficar Ó, Gravel já tem aqui Eu vou fazer uma pau pra você, Cris Não precisa Precisa sim, você vai pegando Gravel Ah, não A minha... A minha picareta já tá na metade já, mano, não tô gostando de trabalhar Não tá Então você vai usar a pau mesmo, Cris Não... Nossa senhora Vamos fazer uma pazinha aqui, cadê? Minha mãe tá me chamando, tchau Não, não tá chamando nada Fica aqui Ok... Pronto, pazinha feita Toma aqui o sofá, Cris Onde? Aí, ó... Eu não quero vir Ah... Eu fiz duas, eu acho Ou já tinha uma? Meu Deus! Não sei se já tinha uma ou não, Cris Ok, ó... Gravel, areia... E se achar clay, pega clay Que clay eu acho que vai ser o mais difícil da gente encontrar agora Não sei nem como é que é esse clay Eu acho que eu achei clay, Cris Eu miro aqui nos negócios, tudo water Cadê? Eu tô falando, é mais difícil de achar A gente tem uma montanha de clay aqui basicamente Será que isso serve? Cadê? Isso aqui, ó... Isso é clay? É um... Pode ser É uma areia diferente Vamos ver se dá pra fazer com ela Dá pra fazer um tal de não sei o que... Ah, eu acho que não serve, Cris Opa, se a gente... Eu não sei, mas eu tô achando que se a gente esquentar ela, dá pra fazer Tem até cegueta no negócio, Cris Cablefacade? Que que é isso? Sei lá Tá Vou fazer um teste, Cris Vou ver se isso aqui... Vira clay, se a gente coloca ele no fogo ali Porque pelo que eu vi ali, tem um negócio, mas é de um outro mod Um negócio que provavelmente fosse muito difícil de a gente fazer agora A gente vai achar clay É... O clay é daquela cor também, não? Não Quer ver? Aperta E E... Escreve lá embaixo clay Você vai ver como é que é Clay... Ele é rosa? É... Ele é meio branquinho Que burro Clay Tá vendo? Ele é meio... Não é rosa não, é tipo cinza mesmo Parece uma redstone, só que cinza Hmm... Ferrou Falta só isso pra gente poder fazer os negócios Eu tenho a leve impressão que nós não vamos achar Vamos achar Ai, ai, ai Ai, ai Que que é isso? Nada não Ó, mais gravel aí, ó Vai pegando aí, Cris Não, não Que que é isso? Precisa disso tudo? Sim, pô Milhão de gravel? Sim, ele vai precisar de muito destreca, muito mesmo Achei Mentira Sério aqui, ó Se você quiser ver cá Vamos ver como é que é Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Me apresenta o clay Aqui, ó Cris, Clay Clay, Cris Vamos ver Viu como é que ela é? Ué, não peguei nenhum não, mano Você não deixou, seu vagabundo Eu não tô pegando não Desce lá e pega Você me desceu lá Pronto Agora eu peguei uns aqui também Só tinha 3, antes de pegar um Iee, Sand Sim, tá tudo contigo ah, peguei aqui, ó 59 Ah, que eles viram uma bolinha Muito bom Viu tipo uma redstone Isso aqui O cinza Nossa, e as Lula aqui O que é isso aqui, Jean? Sal o quê? Ah, isso aí é um negócio que eu falei que era de... Skystone? É no obsidice, não? Ah, efetive to picareta. Hardest level. Obsidia. É do mesmo nível da obsidia. Ok, então é diamante que a gente precisa pra pegar isso aí, viu? Ah, picareta não funciona. Picareta de diamante. Nossa, tem mais que eu aí. Isso aí que apertava acima dos diamantes. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Uma caverna? Ah, deve ter. Esse aí talvez tem algum item muito bom aí dentro. Não, uma caverna de abelha. Mentira. Sério? Calma aí, deixa eu ter braço de pegar isso aqui que eu vou ver esse treco aí. Olha aí. Ó, tô vendo. E aí? Não quebra ela não. Tem que ter um scoop, ó lá. Ih, não dá pra gente pegar ela. O que é esse scoop? Vamos ver. Isso. Vai ver aquela colher lá que eu fiz. Não, é tipo um martelinho estranho. Ah, não. É aquela parada de... Pô, você tem lã aí, Cris? Tem lã no baú. Ok. Eu tenho uma aqui comigo. Tem stick? Não, senhor. Tem madeira? Stick tem madeira. Tem. Mandei. Mandei. Tá amanhã. Vou fazer um... Ah, não. Essa é dead não. Manda uma madeira impressa, Cris. Ué, não tem madeira em volta aqui, mano? Ok, então vou lá pegar a... Vou pegar a árvore. Já vai dar pra gente fazer um desses scoop aí, hein, Cris. Ah, é? Sim. Só pra ser de madeira. Ai, ai. Nossa senhora. Esses cactos aqui. Quem que colocou esses cactos nesse jogo? Cactos por dia da árvore, da madeira, né? É. Ok. Pegar uma madeira, esse negócio. Vai, vai, dá pra vocês. Tá passando aqui. Não vai dar. Ah, achei uma árvore. Oito, será que dá? Vamos ver. Opa. Oito stick. Ó, acho que já vai dar, hein, Cris? Ah, é? Consegui fazer. Ó. Tá, eu vou voltar aí, então. Eu não vou desistir essa árvore aqui. Essa árvore tá muito dura. Cadê? Deixa eu ver. Ok. Olha na minha mão. Ó, parece o martelo do Thor. Isso aqui eu acho que é um negócio de pegar borboleta, sabe, Cris? Tipo uma redinha. Ah, tá. Não é? Olha aí, é memo, é memo. Ok. Pega. Olha. Você pegou abelhas. Peguei uma princesa modesta. Um drone modesto. Um percheante combi. Vamos ver o que a gente pode usar pra fazer isso. Vixi, dá pra fazer uma vez bi-princesa. Se colocar num recipiente louco lá. Vixi, tem umas macumbas loucas aqui, viu? Que eu não tô entendendo nada. Ok, vamos ver as outras coisas. O que que isso aqui faz? Olha, dá pra fazer um... Um baú com um negócio bonito. Mas a gente vai precisar achar muito mais isso. Se a gente quiser fazer alguma coisa com isso. É? Dá pra fazer uma casa de abelha com isso que eu peguei aqui também. Eu já tenho 337 clay. Ou não, quer dizer, 59 clay. Não dá pra fazer o que você quer? É... Eu acho que já dá pra gente fazer um pouco, hein? Vamos lá? Vamos lá, então. E a gente já vê como é que é esse treco. Um dia a gente vai quebrar isso aqui, Cris. Quando a gente achar a picareza de diamante, hein? A gente não pegou areia também. A gente não pegou areia no ponto. A minha podia quebrar, mano. Vai ser inédito, né, velho? Poxa, a areia tá melhor que a minha? A minha, pá. Foi tudo que fez, rapaz. Poxa, a minha é de ferro. Tá pegando mais... Olha aí, eu não sou areia, não. Eu não? Sou não. Desculpa. Gabou. Vamos ver. Coloca tudo lá naquele baú da esquerda, Cris. Ok. Não, pode jogar pra mim a hora de chegar aí em cima. Joga no chão que eu pego. O que é? Vamos ver. Olha como é que faz mesmo. É o tal de Sear Red Breaks. Esse aqui. Precisa de sand, ok. Sand, gravel e clay. Tem mais um pouquinho de sand aqui. Se você precisar. Ok. Já fiz 32. A opção de gravel tem aí? Tem um 4, certo? Vamos jogar aí que já vou fazer mais um pouquinho aqui. Tem gravel. Jogou faz sand, eu acho. Não foi não? Gravel também. É. Beleza. Então agora eu já fiz 40. Como faz agora? Ok. Eu tenho que colocar na fornalha agora pra fazer. Coloca aqui na fornalha. Bota isso aqui. Ok, tá fazendo. Olha na fornalha aí, Cris. O que é que vai sair? Vamos ver. Vai sair um negócio bem louco aí, hein? Vai sair um negócio preto. Olha lá. Oh. O que? Gabundo, sai daqui. Deixa eu pegar. O que foi? Eu não vi nada. Hum. O gabundo. Pronto, peguei. Vamos ver. Sear Red Breaks. Agora a gente precisa de quantos desses? Pra fazer o... Pra fazer o tijolo. Precisa de quatro pra fazer um tijolo. Que é a estrutura da fornalha, Cris. A gente vai fazer uma fornalha dessa aqui, tá vendo? Só que ela é gigante, Cris. É tipo do tamanho da gente, pra mais. Tamanho dessa casa. Mentira. Duvido. Tamanho da casa eu não sei, mas é grande o negócio. Ok. Vamos lá. Vou fazer o primeiro tijolinho, hein? Ok. E é só esse tijolo que você não precisa mais nada? Esse é o básico que a gente vai precisar, né, Cris? Mas depois a gente vai ter que pegar um monte desse tijolo. Eu acho que é tipo um... Vai, uns 40, não sei. Pra gente fazer a fundação. Ah, não vai fazer hoje, não? Não, não. Não vai dar, não. É muita coisa que precisa. Mas olha aqui o tijolo. Próximo episódio, promete. Próximo episódio. Próximo episódio. Aham. Então tá bom. Olha o tijolinho aí, ó. Vou até colocar ele, vai. Ó. Tá vendo? Tá bonito, né? Deixa eu pegar meu carita aqui. Ó. Pegou ele já, vagabundo. Você é rápido, hein? Olha, eu ganhei até um livrinho aqui novo, hein? Livrinho preto. Mind Smelting. Ah, ele explica o que a gente vai precisar fazer, ó. Ah, aí sim. Beleza. A gente vai ter que fazer o controller, o tanque, um monte de coisa ainda, Cris. Mas o livrinho já vai ensinar pra gente como é que vai funcionar. Nice. Que, o tijolinho. E aí, o tijolinho já vai se fazer.